O mercado social é importante aqui e não tanto a estrutura, a parte arquitetónica e funcional do mercado. O que eu sei do mercado e dos mercados é que não há eleição municipal autárquica ou nacional que não apareçam mercados na televisão. Eles não deixam de aparecer lá. Todos tiram fotografias, todos visitam os mercados, todos se sujeitam às escamas do peixe, todos se sujeitam aos beijos das vendeiras, todos se sujeitam à fruta, às couves, aos grelhos. É uma festa. Mas pelos vistos agora, como estamos a falar, é a época dos descartáveis, os mercados entram também nesta componente descartável, ou seja, quem está ali incomoda. Incomoda porque, possivelmente, já está um pouco deslocada, na ótica deles, do avanço tecnológico, do avanço da sociedade digital, dos novos produtos, da forma, e tem muita razão, a forma como se expõe agora os produtos, e para isso precisam, de facto, de ser ajudados, mas as pessoas não podem ser descartáveis desta forma. Nem todas as intervenções nos mercados ao longo do país têm sido mal-sucedidas neste aspecto. E eu relembro-te, porque conheço de perto, a intervenção que a Câmara Municipal do Porto fez no mercado do Bolhão. As vendedoras, as vendedeiras, os vendedores do Bolhão, fazem parte do património do mercado. Ou seja, o Bolhão não faz sentido, mesmo agora moderná-se, como vai aparecer, também com muitas luzes de iluminação LED, com balcões especiais, como na zona da... Mas a vendedora e a vendedeira da fruta e do peixe têm que lá estar. E é por isso que eles pegaram nessas pessoas, meteram-nos num nosso local temporário, mas para sinalizar que elas voltavam ao nosso sítio de vivo, têm pendurados uns placares enormes com as suas fotografias, a preto e branco. E quem visita as obras do Bolhão pode ver o local da Dona Feliz Mena, o local da Dona Rita, da Dona Maria, da Dona Mariazinha, a preto e branco. Portanto, as pessoas fazem parte, tão parte desse mercado, como os painéis. Como os painéis, que nós estamos aqui a elogiar. E agora, chegamos a um ponto em que, possivelmente, a âncora que vai estar surgacente deste projeto, que é, enfim, a loja âncora, que se supõe que seja de uma grande empresa, deve ter, em cima da mesa, descartado, nós queremos aqui uma outra visão, nós queremos aqui uma outra modalidade de negócio, modelo de negócio, e estas pessoas não encaixam. Estas pessoas não têm perfil. O que deveria, ao Presidente da Câmara, impor que a obra, como condição de cinema, é claro, é obra. O projeto só poderia andar para a frente se se levasse em conta a vida das pessoas, o interesse das pessoas. Até pode ser que elas, voluntariamente, uma ou outra, se achem que está na altura de se retirar. Foi uma vida dedicada àquilo e até, se calhar, achar que já não têm, enfim, andamento para esta nova gestão do mercado. Mas têm que ser convidadas a fazer parte, não têm que ser varridas para baixo do carro. E é esse aspecto que é importante estarmos aqui a discutir. E não tanto, se, complemento este, se vamos ter gourmet, se vamos ter creus salteados ou salada de fogo à alegre. Quer dizer, não é isso, é as pessoas. Primeiro, resolver o problema das pessoas. Obrigado.